Ainda vai levar um tempo Pra fechar o quente tempo dentro Natural que tem a mim Tanto pra você quanto pra mim Acabamos na cara Pra gente poder dar risada Assim caminha uma risada Pode voltar? Não Passo de formiga e feio vontade Não vou dizer que foi ruim Não foi tão bom assim Não me faz nem que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não mais Vão dança Ainda vai levar um tempo E o curaraz E o curaraz E o curaraz Bora, Bon Jovane Por algo que seja assim Tanto pra você quanto pra mim E ainda leva uma cara Prazer foi poder dar risada Assim caminha uma idade Repita, mulher E o curaraz De formiga e feio vontade Não vou dizer que foi ruim Tão bom não foi tão bom assim Dança aí vocês Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Como é que para Como é que para Eu tenho um minuto Para abrir para lá Eu rádio minha voz A Patrícia vai ter que editar Se cadastrar As três